A traição Começa nas conversas apagadas Reagidas no Instagram com uma segunda intenção A traição É uma olhada tonta, uma encarada maldeza Tanta coisa, pouca roupa na imaginação Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato, fio, secou no colchão E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete um bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Quem ama fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato, fio, secou no colchão E aí, menino Traição, pra ser traição, pra ser traição Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato, fio, secou no colchão E aí, menino E aí, menino Vai ligar, vai ligar Vai ligar, vai ligar Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueio pra sober Eu chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou nossa música alegre Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou nossa música alegre Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Chora! Pensou em produtos da época, pensou em você, né, parceiro? Eles grandes falam, tamo junto, meu garoto Eles grandes falam Cinco da manhã, no dia amanhecer A pista ainda tentava ler O letrou de trã já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não quer me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Eu chorei, e na vaquejada eu chorei Quando tocou nossa música alegre Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou nossa música alegre Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Chorei, 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 chorei Sentimento, mãe Pô, 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano, várias meninas querendo colar da peão Vamos aí, partiu? Cada um vai com um, mano Porra, vamos mesmo? Fazer o quê? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol com esse popô, vou te amassar dentro do gol Chama! Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, gol com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esgochou, olha como que o jogo virou Com a BM, com a mãe de casa Ela só quer dar peão de gol Vixe, gol com esse popô, vou te amassar dentro do gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vixe, gol com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esgochou, olha como que o jogo virou Com a BM, com a mãe de casa, ela só quer dar peão de gol Invejou, tá se perguntando por que a vida é assim Vixe, gol com esse popô, vou te amassar dentro do gol Vixe, gol com esse popô, vou te amassar dentro do gol Em nome de Mio Hit, academia que mais cresce no Brasil Feche os olhos Tiro a roupa, sou sua boca, tenho mel e a cama Eu desejo, ó, e me leva até o céu Sou real É bom demais Pena que toda vez Tira do peito, anda com nós, vem forte E a gente mais amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente mais amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal Feche os olhos Tiro a roupa, só sua boca Tem o mel e a cama Meu desejo, ó, e me leva Até o céu Até o céu Sou real E bom E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente mais amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente mais amor Eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal A gente mais amor A gente mais amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo, de novo Eu sei como uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre atenção Que traição Que traição Eu beijei um solteiro De novo Ninguém me contou E eu me enrolei no rosto Só fui descobrir quando Já tava gostoso Quando já tava enrolado No pecado até o pescoço Eu sou Mas cansei É o fim de nós dois Depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só amando, tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor Um quarto dizer Igual mais fugitivo Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nascer Pra ser segredo De ninguém Oh Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nascer Pra ser segredo De ninguém Oh Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava enrolado No pecado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois De um ano e pouco Cê vem me buscar Só amando, tô rindo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor Um quarto dizer É igual dois fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nascer Pra ser segredo De ninguém Essa é a moda, Luquinha Prepara o sentimento Fica tranquila Eu vou deixar cê terminar Mas antes disso Eu preciso te lembrar Cê tá contando Cê tá contando Estou com a parte boa De fim Cê esqueceu Que lá no seu rolê Pode ser Que mata a saudade Em mim E pode ser Que eu leve a ser De um fim Escuta Escuta Primeiro Pra depois Sair Por aí Eu não sou desses Eu não sou desses Que espera se beijar Eu não sou desses Que usa a cama Pra chorar Cê vai fazer amor De lá e de lá E no mais esse O coração pode voar Cê vai ficar Ou vai sair Eu não sou desses Eu não sou desses Que embora Pra voltar Eu não sou desses Que demora A superar Cê vai fazer amor De lá e de lá E no mais esse O coração pode voar E E Quer terminar Mesmo assim Tem que respeitar O mago dos cabelos O mago não volta O mago projeta Tamo junto Pai Jó, menino Cê tá contando Só que Cê tá contando Só que Cê esqueceu Que lá no seu rolê Pode ser E Bata só Cadê E Pode ser Que Pode ser Que Escuta Primeiro Pra Depois Sair Por aí Eu não sou desses Que espera sem beijar Eu não sou desses Que usa a cama Pra chorar Cê vai fazer amor De lá e de lá E O É É É É É É É Cê vai ficar Ou Vai sair É É Eu não sou desses Que implora pra voltar Eu não sou desses Que demora a superar Cê vai fazer amor De lá e de cá E numa tensão o coração pode voar Quer terminar mesmo assim Quer terminar mesmo assim Se quer terminar desse jeito, então termina Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecimentos Quando cê vai lá em mar Com o clico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionar, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Desparador de alarme, abridor de lata Valeu nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Desparador de alarme, abridor de lata Valeu nada, sua batonzada na minha boca Mudou o VCK, menos 11 O maluco da noitada Chava! Instituto Doutor Centro A maior clínica de ontológica da Bahia Tamo junto, meuzinho Chava aí! E tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionar, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Desparador de alarme, abridor de lata Valeu nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Desparador de alarme, abridor de lata Valeu nada, sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Desparador de alarme, abridor de lata Valeu nada, valeria nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos 11 O maluco da noitada Menos 11 O maluco da noitada O maluco da noitada Repara pro sentimento Cedo promocional O alugance herói Tira do peito, canta com nós, família Você já foi de arraser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou os crédito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmurra com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de arraser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou os crédito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmurra com o contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale Ou de me perder Aí não tem o que fazer Eu vai ser o Rodney Personal Tamo junto, meu irmão Chama Repertório novo, Lucas Prepara, pai Sentimento Ver nada que eu disser vai ser capaz de De impressionar Pois sei que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu deixo de julgar a sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que por favor E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar Mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás E sempre em todos os sinais me pego pensando em você Chama Cê é promocional, Lucas Queiroz Tamo chegando, vai Em nome de LP Produções Sabe a recorde Cine Music é nosso Cada vez que eu disser vai ser capaz de E não adianta vir me procurar, sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar, mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter, outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás e sempre em todos os sinais E pego pensando em você E não adianta vir me procurar, sabe eu sou melhor só Já tentei até me relacionar, mas a cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter, outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás e sempre em todos os sinais Eu sempre volto atrás e sempre em todos os sinais Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Quem fez a minha parte eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua babulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser E nunca mais vai ser Agência ideal, a melhor agência de publicidade do Brasil E fez a minha parte eu sei Você falou que eu sei que tá doendo Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Beba sua babulagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca na cama com outra pessoa E não é você E nunca mais vai ser O corpo soado, amando, dobrado E não é você E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca na cama Com outra pessoa E não é você O corpo soado, amando, dobrado E não é você E nunca mais, e nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Pra que falar? Se você não quer me ouvir Foger agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância não vai chorar Pois essa tempestade um dia vai Acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai Acabar Quando a chuva passa Quando o tempo abrir Abre a janela e veja eu sou só Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passa Quando o tempo abre Quando o tempo abre Abre a janela e veja eu sou só Eu sou céu e fim Eu sou céu e fim Eu sou céu e fim E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão E o meu amor é imensidão Eu sou céu e fim Eu sou céu e fim Eu sou céu e fim Contra essa vontade de elegar Digitei seu nome Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que a vontade Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Com o pé sem você eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ofegar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de elegar Digitei seu nome Mas tive que apagar Descrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Confesso sem você eu tô mal Eu não sei quem é louco entre nós Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu não sei quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu não sei quem é louco entre nós Mas eu não sei quem é louco entre nós Mas eu não mandei Escrevei, apaguei, escrevei, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desejo Se eu mando Se eu mando o que eu fiz se a gente não volta Aí a foto dela some na hora Vê se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter cor Toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá De mandar pra mão Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes a vontade dá De mandar pra mão Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu fiz se a gente não volta Aí a foto dela some na hora Vê se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter foto, vai ter cor Chego mais perto Chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos Começam perdidos E aí quem diz que eu envio Prepara o coração aí Essa é a moda Chama o aluguinho Que coragem você tem De ligar a essa hora Fazendo essa voz chorosa Você acha que eu sou idiota? Eu já te amei A resposta é sim Sofri com você Claro que eu sofri Tive que doer Pra ficha cair E eu te esquecer Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós Quando eu me esqueci Se eu for sua metade Se eu for sua metade Luz e Zeste As maiores marcas Você encontra aqui Tamo junto meu parceiro Henrique É nóis Se eu já te amei A resposta é sim Sofri por você Claro que eu sofri Tive que doer Pra ficha cair Eu te esquecer Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Se depender da minha boca Você não beija mais Se eu for sua metade Você não completa mais Se depender de mim Sua saudade nunca vai ter fim Só lembrou de nós Quando eu me esquecer Só lembrou de nós Quando eu me esquecer Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu faço a vida o dia inteiro De pijama Mas do outro lado Da saudade ainda anda Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Eu faço pra esquecer Só fiz não lembrar você Tá bom Eu tô sendo solteiro forçado Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Falou em confiança Essa abençoa estas histórias Tamo junto A estria Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer Seu final lembra você Eu tô sendo solteiro forçado Tô beijando Tô beijando sem querer ser beijado Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô sendo solteiro forçado Tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Quando eu abro a garrafa Quando eu abro a garrafa Com o outro em cima Com o outro em cima Eu queria conseguir fazer A minha vida seguir Mas a porra do tempo só passou pra ela E fica parado pra mim Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zíper na calça de outro carro Ela tapa na mesa Ela leva a tapa na água E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Quando eu abro a garrafa Ela abre o zíper na calça de outro carro Ela tapa na mesa Ela leva a tapa na água E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer A melhor escolha, a maior qualidade Fora em três internet Tamo junto, vai! Foi meu advogado, Thiago Vindade! Um abraço, meu irmão! A gente já sabe o tamanho dado Quando terminar É fácil pra ela esquecer o amor Com o outro em cima Eu queria conseguir fazer A minha vida seguir Mas a porra do tempo só passou pra ela E fica parado pra mim Enquanto eu abro a garrafa Ela abre o zíper na calça de outro carro Ela tapa na mesa Ela leva a tapa na água E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer Quando eu abro a garrafa Ela abre o zíper na calça de outro carro Ela tapa na mesa Ela leva a tapa na água E o coração não consegue entender Que cada um tem o seu jeito de esquecer